Quando Pepecão ganhar, quem ganha é o povo Eu sou Pepecão de novo Quando Pepecão ganhar, quem ganha é o povo Eu sou Pepecão de novo Eu voto com amor, porque ele é o meu governador Voto 55, ele é do povo Eu sou Pepecão de novo Voto 55, ele é do povo Eu sou Pepecão de novo